Música Fala Olá pessoal da beleza Bom, foi aqui, estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no aumento Na série de Pixelmon 5.0.3 Né galerinha E bom, no Champions League a gente perdeu os lendários Galera, sim mano, a gente conseguiu Achar dois Pokémons lendários Mas infelizmente a gente não conseguiu Capturá-los mano Eu fiquei muito triste, muito, muito, muito Mas eu fiquei muito feliz Com o feedback de vocês galera A gente pegou mais de 10 mil likes Muito obrigado Se quiserem que a série continue galerinha Vamos arrebentar o botão de like aí embaixo, beleza E lembrando, você aparece aqui no cantinho Dos inscritos Deixa o seu like Uou, tem um Mega Venossauro Uou, 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 uou Um Mega Venossauro Mega Venossauro Calma, 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 calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos matar ele, vamos matar ele Trash Beleza Vai, 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 vai Beleza Beleza Ótimo Mais um Trash Vai, 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 vai Beleza, matei Vamos ver que veio uma Hurricane Ótimo Que isso Wicked Polis Olha, o resto eu vou dropar Beleza, mano Duas Hurricanes Então, mano Esses bosses, eles dropam Hurricanes, mano Então é só a gente ficar matando eles Que a gente vai pegar muita Hurricane E o que a gente faz com a Hurricane, galerinha? A gente upa o nível do Pokémon Eu sei que quando você upa o nível do Pokémon com a Hurricane O nível não vai contar tão bom, tá ligado? Mas, fiquem tranquilos, galera Eu só vou upar um levelzinho Porque quando eu tava upando o meu Frog pra Frogadar Ele tava crashando, velho Então, vamos lá Fazer o nosso Ash Greninja Que, mano Já tá confirmado Que na próxima atualização Vai ter o Ash Greninja, cara Então vamos lá Vamos lá Uou, tá evoluindo Tá evoluindo Tá saindo da jaula o monstro, galerinha Deixa o like Pra não crashar Vai, vai pra não crashar, galerinha Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like Uou Holy Ele vai perder o Walrus Shuriken Que pra mim é o melhor ataque dele, mano Beleza Ótimo Ótimo, ótimo E vamos aqui pra nossas plaquinhas de hoje, né, galera Lembrando Se quiser aparecer aqui no cantinho das plaquinhas Aqui, galera Mano, deixa o seu like aí no vídeo Porque, mano Eu só vou colocar a galera que estiver apoiando a série Demorou? Demorou, demorou, demorou Então vamos lá pra primeira plaquinha de hoje Deixa eu abrir aqui um minutinho, galerinha Porque, mano É... Eu não deixei aberto hoje o vídeo, não Vamos lá E, meu Eu fiquei muito feliz mesmo com o feedback de vocês, galera Sério, vocês não fazem ideia, mano Ó, o vídeo O vídeo repassado, tá ligado? De Pixel 1, Supermaterna Pro 2 Ele pegou, mano Mais de 14 mil likes, mano Vocês tem noção disso, mano? Ó, o de ontem tá com quase 10 mil, mano Então, mano Vamos desabater aí 10 mil likes aqui também, beleza Galera, e vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ahn... O primeiro aqui é a Cleonice Mota Porque as meninas estavam falando que eu não tava colocando meninas Então, mano, vamos colocar uma menininha aqui, né Mas um sal... Ô, eu não mandei o salve certo pra ela Só coloquei o nomezinho dela Ó, que isso Me desculpe pela minha futilidade O cara fala mal formal, né Um salve aí pra você, Cleonice Mota, mano Um beijão, hein, mano Muito obrigado Tamo juntão mesmo De coração, velho Você não faz ideia como eu fico feliz por isso, beleza? Vamos lá pra segunda Vamos que... Ahn... O próximo aqui é o Netinho Xtreme Netinho Xtreme Um salve, meu querido Muito obrigado mesmo Você não faz ideia de quanto eu fico feliz Quando eu vejo a galera apoiando, beleza? Então, mano Muito obrigado aí, meu querido Um salvezasso pra você, beleza? E vamos aqui pra última, galerinha Vamos lá pra última Vamos lá, vamos lá, vamos lá E o próximo aqui é o Riolo de M Riolo de M Era pra ser gamer, eu acho De M De M Beleza, beleza Um salve pra você também, meu querido Tamo juntão Demorou, galerinha? Bom O que eu quero fazer no episódio de hoje? Já upei o Froak, né, mano? Já upei o Froak E o que eu quero fazer agora, velho? Eu quero ir atrás, sei lá De algum Pokémon bom, mano Eu precisava capturar um Bubassauro Ou um Squirtle melhor, mano Sério Eu precisava ir atrás desses dois Pokémons Pra gente Ô, Geodute Ô, Geodute Não ferra com nós, não Bom Eu precisava ir atrás de alguns Pokémons Pra capturar, mano Porque eu tô sentindo meu time muito fraquinho Tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu Charizard Vou sair voando, galera Vou ver se eu encontro algum Pokémon da hora E quando eu encontrar Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então, eu já colo aqui com vocês Uou, spawnou aqui o Sambiome Ai, meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma Ai, travou Travou, 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 travou Travou, calma, calma, calma Tô travando, tô travando Aqui, galerinha Aqui, galerinha Aqui, 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 aqui Alá, 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 Alá Alá, 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 Alá Alá, Alá, Alá Alá, 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 Alá Pega o Tiranter, pega o Tiranter, pega o Tiranter Calma, 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 calma Calma Não, não foi Aí foi, entrou, entrou, entrou Beleza, o que eu vou fazer, galerinha? Eu vou dar um Thunder Fang aqui Vai tirar um pouquinho de vida E por que eu tô colocando o Tiranter, galera? Eu vou tirar ele já já Eu vou tirar ele já já Sabe por quê? Porque eu coloquei nele Thunder Wave, mano, ó lá, tá paralisado Tá paralisada, tá paralisada Então agora a gente tem de dança de pegar lácteas Vai, galerinha, cruza os dedos, cruza os dedos Cruza os dedos, cruza os dedos, deixa o like Cruza os dedos, deixa o like, cruza os dedos, deixa o like Cruza os dedos, deixa o like, cruza os dedos, deixa o like Ai, quase Vai, cruza os dedos, deixa o like Cruza os dedos, deixa o like Cruza os dedos, deixa o like, galera, pra entrar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, tio Vou dar um Thunder Fang, vai Beleza Beleza, meu celular tá pitando Desculpa, galerinha, desculpa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Galerinha, vai, galerinha, comigo Vai, todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto Na mão, todo mundo na mão Ai não, tio Calma, mais um, mais um, mais um Mano, tem que ficar Tem que ficar, mano, tem que ficar Tem que ficar, vai, 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 vai Não é possível, não Vai, vai, vai Ai, mano Ah, mano, não tá entrando, galerinha Tô ficando muito chateado Tô ficando muito chateado Por favor, mano, entra Entra nessa outra bomba Vou dar mais um Thunder Fang, mano, não mata Vou dar mais um Ai Agora vou dar aquele Thunder Wave Pra paralisar, pra paralisar de novo Vamos lá, eu tenho 22 Ultra Balls Eu tenho quase nada de Ultra Ball, mano, eu tenho quase nada Vai, por favor, fica lá, tias Por favor, mano, nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca falei mal de você Mano, sempre fui teu parceirão, mano, sempre te usei, mano Uau, uau 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 Uau, eu não acredito Não Acredito Capturamos Nossa, galera Capturamos Velho Nossa, eu tô passando mal Eu tô passando mal Conseguimos capturar Não vou nem matar esse Mega Charizard Y, mano Nossa, eu tô passando muito mal Meu Deus Eu tô passando muito mal Caraca, tio Conseguimos Mano, eu nem acredito nisso Nem acredito nisso Eu vou me matar aqui E vou lá ver ele Eu vou lá ver ele Meu Deus, mano Nem acredito, mano Nem acredito Nossa, tio Holy Aqui, aqui, aqui Vamos se matar Aqui já tá bom Beleza Aquela se matadinha de leve Só pra spawnar aqui na Na minha Minha casa, né Ah, tá Agora não tem mais casa É isso Ah, beleza Agora spawnou Beleza Onde que é? Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Nossa, eu não tô nem acreditando, velho Mano, se ela vir com uma nature boa Eu vou ficar muito feliz Se vir com uma nature boa Eu vou ficar muito feliz Ai, Deus Ai É relaxado, mano É relaxado Charme É, ainda bem que isso daqui não veio com safe guard É, depois eu vou ter que ir no movie helliner trocar, né, velho Porque, pelo amor de Deus Mas, mano Conseguimos pegar, mano Uma látia já, mano Cê é louco, tio Cê é louco Tá muito bom Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Mano, eu queria achar um movie helliner Cadê? Cadê? Deixa eu dar um pião aqui de látia Ah, mano Como é que eu ia pegar uma látia? Ai, minha látiazinha Minha látia pequenininha Ai, que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha E sabe o que é bom, galera? A gente vai conseguir mega evoluir a látiaz, mano Porque tem a pedra de mega evolução da látiaz e do látiaz, mano Isso aqui é um movie helliner Fala aqui Não, eu sou um velho Então, velho A gente vai conseguir mega evoluir a látiaz, velho Ah, eu tô muito feliz, mano Cara, eu tô muito feliz, mano Ó, eu tô nem acreditando que a gente conseguiu pegar, mano E foi com umas sete ultra balls só, mano Cê é louco, Pereira Funk, mano Cê é louco, cachoeira Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido aí Se curtiu, já sabe Deixe seu like sobre o link aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal aí embaixo Fica no botão de inscrever-se E ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Hoje vamos ter mais dois Vezes lá, nós vamos ser Boruto Também vamos ser Pokémon X Então, fiquem ligados aqui no canal Demorou, galerinha? Então é isso aí Hoje é uma vez Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixe seu like favorito Se inscreve no canal E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Fui! Tchau